Que porra é essa, os caras entrando? Vem, vem, boxe é bem, tudo meu, tudo meu, tudo meu aqui. Oxe, mano. Que porra é essa, véi? Caralho, vai tomar no cu do avó. Qual o sentido, mano? Seu retardado! Que é team, você é hundle! HUNDLE! Não ganha nada, velho. Hundle do caralho, mano. Porra no costo. Boa, seus hundle. Joga muito, pô. Joga muito. Tem peste peste.